Bande Cidade Goiás. Oferecimento Link Telecom. 100% fibra, 100% goiana. Uma ótima tarde pra você. O Bande Cidade está no ar com a imagem desses dois rapazes. Rapazes simpáticos, rapazes acima de qualquer suspeita, mas esses dois homens aí são acusados, ou são suspeitos, de invadir um apartamento de luxo ali no Vaca Brava e causaram um prejuízo de 2 milhões de reais entre pertences e dinheiro. Aí você me pergunta, Paulo, como é que os caras invadiram um apartamento de luxo? Se você notar lá, quando eles entram no elevador, depois que eles digitam o andar, eles têm que colocar digital, gente. Estão dizendo pra mim que os caras quebraram três barreiras de segurança pra conseguir entrar no apartamento. Aí, meu amigo, muitas perguntas precisam ser respondidas. Olha aí a casa, a dona da casa mostrando o apartamento, né? Tudo revirado. E eles tinham saído só pra almoçar. Não foi assim, não estavam viajando, não. Saíram pra almoçar. Quando voltaram, o apartamento estava revirado. O cofre estava estourado. E menos 2 milhões de reais em joias, dinheiro, tudo, né? Pensa. Um apartamento de luxo. Imagina a nossa casa que não tem nem seca. Daqui a pouco eu te conto essa história aqui na tela do nosso Bande Cidade. Tá, estamos começando. Tudo bem com você? Tudo certo? Eu espero que sim. Eu espero que você fique bem, fique com a gente. Vamos juntos até duas e meia da tarde. Tem um monte de coisa legal. Mas, ó, antes de eu chamar os nossos repórteres, eu já quero te convidar pra participar diretamente do nosso Bande Cidade. Hoje a gente vai estrear um quadro muito legal que vai falar sobre direito, nosso direito. Então, você que está acompanhando o Bande Cidade, você tem alguma dúvida sobre direito familiar, pensão, direito de família, pensão, férias, com quem que fica e tem que pagar a pensão, alienação parental? Se você tem alguma dúvida, mande pra gente, porque daqui a pouquinho eu vou receber aqui o doutor Santiago Freire, advogado competente, gente boa, vai bater um papo comigo aqui e vai responder todas as suas dúvidas no nosso Bande Cidade. Fechado? Então, pode começar a mandar. Vamos dar um giro pelas ruas de Goiânia. Deixa eu ver quem é que está comigo, o Raquel Alves. Ele também está aqui, Osvaí Santos. Ô, Raquel, conta pra mim o que vem por aí nesta terça-feira de Bande Cidade. Boa tarde pra você. Boa tarde, Paulo, e a todos que nos assistem. Paulo, desde o início da semana, a gente traz aqui informações sobre as temperaturas elevadas, sobre a baixa umidade do ar e sobre os cuidados com a pele durante esse período. Mas tem uma parte do corpo que muita gente, às vezes, deixa de lado, que é os lábios. Eu conversei com uma dermatologista e ela vai trazer detalhes pra gente como cuidar dessa parte do corpo que muitas vezes é deixada de lado. Quais os procedimentos e como proceder em relação a isso? Vamos falar também sobre a prisão de um homem que ele é suspeito de se passar por advogado e oficial de justiça da polícia, pra quê? Aplicar golpes. Ele se usava, né, que ele se apresentava como esse profissional do meio jurídico e praticava golpes e tem várias vítimas desse suspeito. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse assunto. Muito bem. Já, já, então, volto a falar com a Raquel. Osvair Santos, ótima terça-feira pra você. Conta pra gente o que vem por aí. Boa tarde, Osvair. Boa tarde pra você também, Paulo Carneiro, e pra todo mundo que está acompanhando o Bande Cidade. Estamos aqui na Vila Canaã, Paulo, onde aconteceu o fato mais marcante dos últimos dias. Um homem jogou gasolina em oito lojas aqui do bairro e depois ateou fogo. O resultado é esse que vocês estão vendo. Um monte de ferro retorcido incinerado, que está sendo retirado neste exato momento. Houve perda total nas oito lojas. Daqui a pouquinho uma reportagem com entrevistas, imagens exclusivas. Temos imagens do homem que é acusado de atear fogo. Tem o depoimento dele, dos lojistas, da polícia, do delegado. Daqui a pouquinho, informações completas desse caso que marcou Goiânia no início da semana. Está combinado, Paulo? Combinado. Osvair Santos, Raquel Alves, daqui a pouquinho de volta. A nossa dupla ainda tem a Uélida, tem ainda o Leonardo Miguel. A gente vai pro interior do estado também falar com os nossos repórteres. Eu quero você participando. E ontem, como o Osvair falou aqui, a gente trouxe esse caso, né? Que chamou bastante atenção. Aliás, nós falamos de vários incêndios ontem, em vários pontos do estado. Mas esse aqui, especificamente aqui em Goiânia, destruiu várias lojas na Vila Canaã. E aí o seguinte, ontem à tarde, o homem que colocou fogo foi preso pela polícia militar. Você vai ver imagens exclusivas. A gente, inclusive, conseguiu falar com ele. Ele confessou que cometeu crime. Depois de ser confrontado com as imagens de câmera de segurança, o pessoal falou, foi você? Foi ou não foi e tal? E aí, não teve jeito, né? Os detalhes da reportagem exclusiva na tela do nosso Band Cidade com o Osvair Santos. Oito lojas destruídas pelas chamas em poucas horas. Não. Não se trata de mais uma queimada das muitas que foram registradas em Goiânia nos últimos dias. Aqui, o incêndio foi provocado. Foi um ato criminoso. Câmeras de monitoramento flagraram um homem em uma moto vermelha, que chega, observa, desce do veículo, joga gasolina nas lojas e ateia fogo. Os donos dos estabelecimentos, funcionários e familiares deles foram até a delegacia da Polícia Civil registrar queixa e atraso de informações. Logo em seguida, todas as atenções se voltaram para uma viatura da Polícia Militar, que chegava ao local. Eram os policiais do 7º Batalhão trazendo o suposto incendiário, em menos de 24 horas após a prática do crime. Através de imagens de sistema de segurança próximo do local e também de fotos passadas pelas próprias vítimas, foi onde chegou a autoria desse incêndio criminoso. Um dos comerciantes que teve a loja queimada chegou até aqui, a central de flagrantes, completamente transtornado. Querendo saber o porquê de tudo isso. O acusado é vizinho dele e dias antes, inclusive, tinha feito um convite para eles almoçarem juntos. A situação ficou ainda mais tensa quando o comerciante ficou cara a cara com o acusado. Com visíveis sinais de quem não estava no juízo perfeito, o acusado deu informações confusas aos policiais. Não sabe dizer se ele está alterado psicologicamente através de bebida alcoólica ou algum tipo de entorpecente, mas ele não fala nada com nada. Ele disse que acordou e estava com... Quando ele viu, ele já estava fazendo essas coisas e depois foi no posto, comprou gasolina e depois não lembra mais nada. Então, assim, ele não dá uma informação concreta, não. O cinegrafista Alisson Martins flagrou um dos momentos de confusão mental do acusado. Perte de alma, você achou fogo? Eu, moço, eu não joguei fogo em lugar nenhum. Se condenado, o acusado pode pegar uma pena pesada. Ele já foi indiciado pelo delegado responsável pelo caso, Humberto Teófilo. No artigo 250 do Código Penal, que é o crime de incêndio, cuja pena é de 3 a 6 anos de prisão, além de causa de aumento por ter sido aí em edifício particular, destruindo aí inúmeras lojas. Não tem fiança aqui na delegacia e essas diligências foram ininterruptas. Ou seja, desde quando aconteceu o crime, que foi ontem, a polícia militar estava ao encalço deste autor do crime. Sobre o acusado agir supostamente sob efeito de entorpecentes, o delegado tem uma posição bem dura sobre o assunto. O problema dele, você estava com álcool na cabeça, com droga na cabeça, ele vai responder o crime. Ele vai dormir aqui na cheirosa em um dia e esperamos que ele fique ainda mais dias convertendo a prisão em flagrante, em prisão preventiva. Então, é conversa de noiado, infelizmente, que usa drogas e quer justificar a prática do crime, falando que estava sob o efeito de substâncias entorpecentes. Mas, repito, é a famosa justificativa do ladrão que fala que é receptador e do traficante que fala que é usuário. Não cabe aqui na delegacia. É isso, né? E aí ninguém melhor pra falar disso, disso do que o delegado que lida com esses casos todos os dias, né? Bom, se o cara é doidão, se o cara tá chapado, enfim, como o delegado falou, ele vai responder pelo crime. Se de fato for comprovado que ele tem algum problema psiquiátrico e que ele não respondia pelos atos dele, existe uma junta médica que vai poder atestar isso tecnicamente, né? Não dá pra gente fazer uma avaliação aqui leviana, caso eu fale qualquer coisa, eu tô sendo leviana. O fato é que esse cara destruiu a vida de oito famílias. Oito famílias que precisam, que tiram o sustento da Vila Canaã, ali das lojas, e o cara destruiu, velho. Por que você fez isso? Não sei. Por que você fez isso? Não sei. Ele não tem nenhuma explicação. Vamos fazer o seguinte? Já que a gente tá falando da Vila Canaã, vamos voltar pra Vila Canaã. Vamos voltar pra lá? O Osvair tá lá. Inclusive, o Osvair fez a reportagem, mostrou o cara lá dentro da viatura, dizendo não, eu não sei por que eu fiz isso e tal. E ele vai caminhar ali pela Vila Canaã pra mostrar pra gente o tamanho do estrago, né, Osvair? Bom, as lojas foram interditadas, a gente tá vendo aqui um caminhão recolhendo, mas a destruição tá por todos os lados, né? Com você, Osvair. Tá sim, viu, Paulo? Situação aqui muito triste, né? A gente olha e chega a dar uma dor no coração. Olha o que aconteceu, como as lojas ficaram depois desse incêndio criminoso. Foram oito lojas no total. Tudo destruído por conta da ação deste homem. É um monte de ferro retorcido, tudo incinerado. Olha a gravidade deste crime. O cinegrafista, o nosso cinegrafista tá mostrando aqui, você olha a situação do jeito que está. Tudo retorcido. É, chega a dar uma dor realmente no coração. Os donos das lojas ainda não calcularam os prejuízos, né? Conversei com alguns deles ontem, estão transtornados, muitos colocaram economia de uma vida inteira nessas lojas. E agora não sabem o que fazer, não tem a quem recorrer. Alguns deles, inclusive, haviam financiado as lojas, feito dívidas com peças, e agora não sabem o que fazer, não tem dinheiro pra pagar as contas. O Israel pode chegar um pouquinho mais pra cá, pra gente continuar mostrando. Olha só, aqui é mais uma loja. Tem um rapaz ali, possivelmente o dono de uma loja. Você é dono desta loja? Tá caminhando aqui, chegando até a gente. Como é que você avalia toda essa situação? Não quer ficar triste? A gente entende a situação, porque realmente se trata de algo chocante, que realmente dá aquele baque. Olha só como é que ficou essa loja, o interior dela. Lá dentro tinha para-choque, várias outras peças, e tudo hoje não passa de cinzas. A gente tem que ficar na torcida para que alguns desses lojistas tenham seguro dessas lojas, né, Paulo? Porque o estrago aqui foi grande. As chamas, elas se propagaram numa velocidade tremenda por conta do vento. Chegaram aí a mais de cinco metros de altura. E assustou todo mundo que passava aqui pela rua no momento do crime. O cidadão, o homem, que ateou fogo, mostramos aí na reportagem, né, ele pegou galões de gasolina, trouxe na moto dele e começou a jogar aí do nada ateou fogo. Do nada, de repente, vocês acompanharam na reportagem também, que ele estava meio grogue na situação, segundo a polícia militar, polícia militar poderia estar sob efeito de entorpecentes, como você disse, Paulo. É, precisa checar realmente essa situação, né, a gente não pode dizer aqui, né, afirmar que essa situação realmente aconteceu, mas ele estava, assim, muito estranho ontem, quando nossa equipe de reportagem chegou para entrevistá-lo, para apurar todos os fatos. Então é isso, Paulo, olha aí, é uma situação muito triste aqui na Canaã, né, os donos continuam aqui retirando o que sobrou, que é praticamente nada, né. Você viu aqui em instantes, um caminhão saiu daqui lotado, né, de peças destruídas, ferro retorcido. O Israel mostra agora o prédio, né, a parte de cima das lojas, o andar de cima, para vocês verem que as chamas chegaram até lá em cima, né, foram chamas muito altas, que se propagaram com uma velocidade muito grande. Vocês acompanham aí aquele preto, né, lá em cima da loja, que mostra que realmente o fogo foi muito alto. Sim, Paulo. Bom, a gente está acompanhando aqui, né, o Oswair mostrando para a gente o prejuízo na Vila Canaã. Isso aconteceu no sábado, né, no sábado e domingo, hein, Caião, meu diretor, foi domingo, né, no domingo esse cara acordou completamente louco, quer dizer, pelo menos ele está afirmando, ah, eu estou doidão, eu não me lembro. Passou no posto de gasolina, aí é o seguinte, está doido, mas teve tempo de planejar, né. Passou no posto de gasolina, comprou a gasolina e jogou aí. Me dá imagens do momento em que ele chega lá, ó, de moto, ele chega na moto, você está vendo imagens ao vivo aí da Vila Canaã, o prejuízo, né. Ó, cara, é lamentável, você imagina o tanto que é difícil empreender nesse país. Olha lá, o doidão, aí ele já está com a gasolina na mão, chega e mete fogo, olha lá. Ele está muito doido, ó, ele cai, ele está muito doido, né. Pelo menos ele afirmou que está muito doido. Eu queria chamar a sua atenção para o momento da prisão desse homem, ele está ali no camburão da polícia e aí um dos lojistas, ele se aproxima ali do carro, olha para ele e fala, cara, por que você fez isso, cara? Você está com raiva de mim? Escuta só o que ele disse para o lojista, olha só. Bom, o cara disse que não lembrava, para a polícia ele falava coisas desconexas, né, coisa que não tinha anexo, não juntava Lé com Cré. O delegado responsável disse que ele vai responder pelo crime e aí uma avaliação mais aprofundada acontece, né. A gente continua de olho lá na Vila Canaã, você viu que ali agora pela manhã o pessoal está fazendo o trabalho de retirar o que sobrou lá da Vila Canaã, né, ou dessas oito lojas lá da Vila Canaã, né. Aí, imagens ao vivo agora, meio dia 46. Obrigado você que está acompanhando o nosso Bande Cidade. Triste de cortar o coração, né. Você imagina, eu falo sempre, empreender nesse país é uma missão, meu irmão. Eu tiro o chapéu para quem empreende, porque o cara vai abrir qualquer portinha, qualquer negócio. Você já tem um sócio que é o governo, esse aí já tem que receber a parte dele. Aí você tem os encargos, você tem os direitos trabalhistas, que enfim, são direitos conquistados pelo trabalhador e a gente não questiona isso. Mas é muito caro, é muito difícil. Aí vem um demônio, velho, sei lá de onde, né. E faz um negócio desse, cara. Então, a vida é muito doida, né. Enfim, esse cara está preso, a gente continua acompanhando. Qualquer novidade eu volto a falar para você aqui dentro do nosso Bande Cidade. Fechado? Meu povo, eu quero convidar você. Daqui a pouquinho a gente vai estrear o nosso quadro, O Nosso Direito. Para você que está acompanhando a gente, vou receber aqui o doutor Santiago Freire para a gente poder tirar dúvidas sobre você que está aí acompanhando a gente. Tem dúvidas sobre direito familiar. Por exemplo, pensão atrasada. Quantas pensões tem que atrasar para colocar, para o cara ser preso? Ah, vou mudar de país. Posso levar meu filho? Paulo, a minha mulher fala mal dos meninos. Sei lá. Você está com alguma dúvida? Você está com alguma dúvida sobre direito familiar? Já, já, então, o doutor Santiago Freire é ao vivo aqui no nosso Bande Cidade. Fechado? E claro, tem os R$100. Fala, meu filho. Atenção, meu povo. Olha quem chegou aqui de óxido. Eu não sei onde é que você arrumou esse óxido. Não está no seu olho. Já te falaram, né? O seu olho está fora. Você não está enxergando. Sai da minha frente. Mas ele já pintou na tela. Então, não confunda. Ele pintou aqui verdinho também, né? Então, vale para você R$100, meio dia e R$47. É o nosso carneirinho te oferecendo o nosso Pix do Carneiro, tá? Deixa eu trazer uma informação ao vivo para você porque é uma operação da Polícia Civil. Miram um grupo criminoso suspeito de golpes do falso financiamento que estava atingindo aí centenas de consumidores. Tem golpe todos os dias de todos os tipos. De sal, de doce e a moda. Quem vai contar para a gente os detalhes dessa operação é o Leonardo Miguel. Leonardo, a polícia está de olho para tirar esses bandidos de circulação. É com você. Vamos lá. Está de olho sim, viu, Paulo? Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Bande Cidade agora. Pois é, e a polícia não está dando mole, não, viu? A gente que sempre mostra aqui no Bande Cidade as pessoas, as vítimas, né? Desses golpistas, esse falso financiamento. E agora a Polícia Civil conseguiu chegar através de 20 mandados de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão, todos na região metropolitana de Goiânia. Documentos, aparelhos celulares foram apreendidos durante a operação. 13 pessoas foram presas, viu, Paulo? Mas quem vai dar os detalhes para a gente agora ao vivo é o Clisney Kessler, que é delegado aqui da Delegacia de Polícia Civil do Estado de Goiás. Delegado, como que vocês conseguiram chegar a essas 13 pessoas? Boa tarde. Essa investigação, ela vem desde 2023. A gente conseguiu afunilar e conseguiu constatar que se tratava de um grupo criminoso. A gente foi juntando as investigações e conseguiu verificar que ali todos os líderes eles eram coligados, eles eram coniventes e se revezavam na criação de pessoas jurídicas. São mais de 20 empresas catalogadas no nosso inquérito policial e a gente ainda acredita que existem mais empresas ainda a serem investigadas. Agora o que chama a atenção é que a maioria jovens, né? Adolescentes. Justamente. Os cabeças que estavam na frente controlando pessoas jovens, pessoas de uma eloquência, de um convencimento incrível. O consumidor que era levado para dentro da empresa era o que eles sempre narrava, chegava na delegacia e narrava para a gente. A história que eles contavam era uma fábula incrível. Eles acreditavam que iam conseguir comprar o veículo e receber o veículo no prazo curto com uma facilidade tremenda. Agora eles fizeram muitas vítimas. Justamente. No nosso inquérito policial só dessa organização, mais de 100 vítimas já catalogadas. E a gente, com certeza, depois da publicização, a gente sabe que vão vir mais vítimas para fazer parte do inquérito policial. Agora, como que eles conseguiam chegar até essas vítimas? A polícia já traçou esse perfil dessas vítimas? Eram pessoas mais idosas? Como que eram essas vítimas que eram atraídas por ele? A pessoa entra no Facebook ou no OLX procurando um veículo. Pode ser uma moto ou um carro. E ali, através da facilidade, pessoas, eles vendiam veículos para pessoas negativadas, pessoas sem renda, pessoas que não tinham emprego. Então, são essas pessoas. São pessoas em busca do veículo para poder trabalhar. São essas pessoas que eram levadas a entregar suas economias que tinham acabavam perdendo essas economias e ficando sem nada. Agora, qual que é a recomendação da Polícia Civil para essas pessoas que foram vítimas desse falso financiamento? Como que elas devem proceder? Essas pessoas têm que procurar a DECOM o mais rápido possível para poder fazer parte do inquérito policial. E, se não for nenhuma dessas empresas, com certeza a gente vai abrir um boletim de ocorrência novo para apurar a ocorrência de qualquer novo crime. Agora, 13 pessoas presas têm mais mandados para serem cumpridos. Ou seja, essa operação ela continua. Justamente. A operação ainda está em andamento e as equipes estão na rua em busca dos outros sete foragidos. Tá certo. Muito obrigado, delegado, pela sua participação. Então, está aí essa grande operação, viu, Paulo, da Polícia Civil, que é a operação Protéctil, que levou aí, então, 13 pessoas para a cadeia. E a operação segue, viu, 13 mandados cumpridos. Essa operação continua. E, como o delegado falou, as vítimas, geralmente, eram aquelas pessoas que buscavam ali comprar um carro numa negociação mais facilitada, né, para poder trabalhar. Muitos deles, inclusive, motoristas por aplicativo. Então, eu volto com você e o estúdio. Obrigado, Léo. Meu povo, a gente fala todo dia aqui, né, os caras estão aí aplicando golpes de todos os jeitos, você tem que ficar esperto, desconfiar de tudo que chega. Ah, tem nome negativado. Como é que é? Tem nome negativado, cara, você não vai conseguir comprar a praça, essa é verdade, a não ser que você seja, sei lá, que você consiga um desconto em folha, aposentado, pensionista e tal, mas se não for isso, não vai, cara, não adianta. Ah, Paulo, é a minha oportunidade. Não tem oportunidade. O que tem é esses caras aplicando o golpe, ninguém dá nada pra ninguém, parte desse ponto. Ninguém dá nada pra ninguém, velho, ninguém. Ah, mas eu achei uma pessoa boa. Para. Não que não tenha pessoa boa, tem, tem, mas todo mundo precisa de, essa roda tem que girar, né, economicamente falando, por isso que não tem milagre, né, pra nada disso. Vamos fazer o seguinte, deixa eu trazer uma outra informação pra você, eu queria primeiro que você prestasse atenção nessa imagem. Ô, Rodrigão, quando é aquela imagem dos meninos, dos playboys, entrando num prédio lá no Vaca Brava, olha isso, ó, bermudinha daquela da moda, o celular também me parece ali um iPhone, né, camiseta de marca, church, né, tem essas camisetas, tem esse nome chique, né, church. Ô, o Caião de meu diretor, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem com você, meu querido? chamei do nada, né? Tudo bom. Você usa church? Não sei do que se traz. T-shirt, como é que eu não, por que esse povo chama camiseta básica? T-shirt. T-shirt, é church, é igreja, né? T-shirt, o que é t-shirt, você que morou fora? Camiseta, né? É? É. A gente espera que seja, porque agora a gente já falou no ar também, né? Bom, aí você viu lá os rapazes, né, você viu os rapazes entrando naquele, naquele, naquele apartamento, você é chique, vestido Ricardo Almeida, olha lá, aí ó, segura aí, segura aí pra mim, Rodrigão. Preste atenção no que esse rapaz aqui da t-shirt preta, ele faz, ele digita o número do apartamento, ou seja, ele já conhecia como é que funcionava ali, porque em alguns apartamentos, você digita o andar, ele para, em alguns apartamentos, você tem que digitar o número do apartamento pra ele parar dentro do apartamento. Sabia disso? É, tem uns apartamentos chiques aí que o elevador para dentro do apartamento, né? Bom, aí, além dessa, de ter que digitar o número, ele já sabe o número, ele, repare que ele vai colocar aqui a digital, abre essa imagem pra mim, Rodrigão, ele dá play, olha lá, ele vai, olha lá, ele botou a digital, ó, ele botou a digital! Como é que esse cara conseguiu cadastrar a digital? Porque a gente que é morador do prédio, o meu prédio mesmo que eu moro, eu demorei seis meses pra conseguir cadastrar o meu rosto. Ficava todo dia lá na porta do meu prédio tentando provar que eu morava lá, mas eu moro aqui. E o senhor Luiz, peraí, rapaz, você é o São Paulo e tal. Enfim, aí o cara consegue em horas, porque esse casal tinha saído pra almoçar, cinco minutos, em cinco minutos os caras invadiram o apartamento, quebraram tudo, arrombaram o cofre, não é fácil arrombar cofre, e levaram dois milhões de reais entre dinheiro, relógio e bababá. O Raquel Alves, os caras são folgados, né, porque assim, não se preocuparam também nem esconder o rosto, né? Conta os detalhes dessa história pra gente, é com você, vamos lá. É isso mesmo, Paulo, o que impressiona é a facilidade com a qual eles entraram nesse apartamento. Paulo, pra você ter uma ideia, pra entrar nesse prédio, eles precisaram passar por três portarias, e a gente percebe nas imagens que a primeira, eles passaram tranquilamente, depois a segunda, e na terceira, eles são parados por uma funcionária que está ali na guarita, só que a gente percebe que eles conversam ali com essa funcionária, e logo em seguida, eles conseguem entrar nesse apartamento. Nas imagens, eles também mostram que quando eles chegam no elevador, ali eles acionam o trigésimo segundo andar. Depois que eles entram no elevador, eles arrombam a porta de serviço desse apartamento. Ali, foi uma ação muito rápida, no máximo cinco minutos, conforme você falou aí no início, ali eles levaram relógios, joias, dinheiro, e dinheiro em dólar que estava ali guardados em um cofre. Eles fizeram a maior baderna ali nesse apartamento. Os donos não estavam no local porque eles tinham saído para almoçar. Quando chegaram, presenciaram essa cena horrível. Nas câmeras de segurança também, mostram que eles, eles lá já na garagem com uma mala pequena. Nessa mala, Paulo, estavam esses itens que eles roubaram, que eles furtaram, que é os relógios, as joias, que de alto valor, e a gente fica pensando porque esse apartamento é localizado na região ali do Vaca Brava. São prédios que têm uma segurança muito reforçada e eles conseguiram entrar ali na maior facilidade. Agora, a polícia está analisando as câmeras de segurança para tentar identificar esses dois jovens aí que conseguiram entrar nesse apartamento na maior facilidade. Até parecia que eles já tinham conhecimento ali como funcionava a rotina desse casal, até porque, assim que eles conseguiram passar pela terceira entrada, quando eles conversam ali com a funcionária da guarita, ele já aciona diretamente o 32º andar. Foi quando eles conseguiram arrombar essa porta da sala de serviço. Agora, a polícia, o que resta agora é saber quem são esses jovens para até evitar outros furtos nesses locais. Volto com você, Paulo. Obrigado, Raquel. Deixa eu te falar um negócio. cara, é impressionante a ação desses moleques. Estou dizendo moleques que eles parecem ser jovens, né? Além de entrar num apartamento de... Os caras quebraram três barreiras de segurança, digitaram... E aí eu acho que é fita dada, a casa de alguém vai cair, deve ser alguém próximo da família ou que conhece alguém da família, porque aí os caras conseguem entrar no apartamento, os caras arrombaram o cofre, você viu lá o cofre? O cara arrancou a porta do cofre, meu irmão, arrombar cofre não é fácil, não. Não é? E assim, os caras pelo menos no momento em que eles aparecem no vídeo aqui, olha lá, aqui já estão saindo já com a mala, mas quando chegaram não tinham nenhuma ferramenta na mão. É muito estranho, muito estranho. Eu tenho certeza que quando a polícia, quer dizer, eu tenho aqui, vou dar a minha opinião, eu acho que quando a polícia apertar mais aí vai sair alguém próximo da família. Ou alguém que eu digo alguém próximo, alguém que conhece a rotina da família, um amigo, alguém que prestou um serviço, enfim, alguma coisa. Meu povo, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa para a propaganda eleitoral obrigatória, tá? Mas eu quero que você fique comigo, não desliga não, fica aqui, não muda de canal, tá vendo que às vezes você muda de canal e você esquece de voltar para cá. Fala, rapaz, deixa a TV ligada aí, vai fazer um xixi, vai beber uma água, daqui a pouquinho tem o doutor Santiago Freire respondendo a perguntas sobre direito. Então é uma ótima oportunidade para você tirar suas dúvidas e tal, fica comigo, 10 minutinhos, é o tempo de você ir ao banheiro ou se almoçar tranquilo e tal, enquanto você pensa na vida, tá? Daqui a pouquinho eu estou de volta, beleza? E ó, você pode mandar foto do seu prato, você pode participar, eu quero você interagir com a gente, 998381717. Eu e Carneirinho, o pequeno peludo, estamos esperando você, o intervalo é rápido, não saia daí, meu povo, sai da minha frente, prato na mão, olho na televisão, a gente volta já. Chamei, 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 eu tô com medo de me entreguer, me entreguer, me entreguer.